A Polícia Judiciária teve um homem suspeito de ter violado uma jovem na Figueira da Foz. O caso aconteceu na passagem de ano na Figueira da Foz e estava a ser esfiado pelo DIAP de Coimbra. Um homem de 21 anos terá violado uma jovem de 19 anos. O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária, que em comunicado diz que ambos estavam numa festa particular, numa habitação. O indivíduo surpreendeu a vítima num dos quartos onde se encontrava a dormir e forçou-a a ter relações sexuais. No comunicado pode ler-se que a vítima acordou sobressaltada, reagiu e conseguiu libertar-se do suspeito. A jovem gritou por ajuda e o homem fugiu de casa. Viajou então até a França, onde residem alguns familiares seus e aí permaneceu nos últimos seis meses. Mas no passado fim de semana, de regresso à cidade de Figueirense, para celebrar as festas locais, foi detido pelos inspectores da PJ. Ouvido em tribunal, ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica e proibido de contactar a vítima.